E aí família, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a sua localização dentro do aplicativo MeuSusDigital Então se liga no vídeo até o final, bora cuidar dessa configuração para você estar fazendo aqui dentro do aplicativo Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Logo após isso você vai vir até em apps Dentro de apps você vai vir e ver todos os aplicativos Após isso você procura aqui dentro pelo aplicativo MeuSusDigital Seleciona o mesmo Após isso você vem até em permissões E dentro de permissões você vai procurar pela função de localização que está em não permitido Que é como se fosse desativado Você seleciona essa função Após isso vai aparecer permissão para acessar a localização MeuSusDigital Então você vai estar colocando em permitir durante o uso do API A partir do momento que você selecionou essa opção Já vai estar ativado a função do MeuSusDigital aparecer a sua localização Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau